Cidadania é um termo vazio, como vazio também, pior, não é só... Cidadania, eu acho, até concordo com ele, vazio, pode significar várias coisas. Agora, propriedade, liberdade, vida, são distorcidos pela cultura política brasileira. Propriedade é propriedade coletiva, não pode haver propriedade coletiva sem propriedade individual. Liberdade é licenciosidade, liberdade é oposição à lei, quando a condição de possibilidade da liberdade é exatamente o Estado legal, o Estado juridicamente organizado. Isso está em toda a filosofia política do mundo, foi uma Constituição que custou sangue, custou civilizações. E a gente está brincando com isso, com esse argumento. Vida no Brasil, para aceitar também a sua provocação da UPP, é condição de vida. Vida é vida. Ou é atentado à integridade física, ou não. Ou é proteção, qual é o papel do Estado? Protege ou... Isso sem falar em outras confusões nossas, a confusão de governo com o Estado, que nós fazemos questão. Todos os formadores de opinião, empresários, jornalistas, profissionais liberais, a gente toma uma coisa como a outra. Quando é fundamental, para dar algum sentido à cidadania, exatamente, se eu parar essas duas coisas. Eu volto a dizer, eu sempre digo, em inglês, o meu guru aí, o Rodrigo, que é um dos mais brilhantes instigadores do pensamento liberal brasileiro, que é uma coisa que não existe, que está faltando, que também é distorcida no Brasil, não tem português nas línguas hispânicas ou latinas, essa diferença, que faz toda a diferença entre liberty e freedom. A gente não tem noção. Então, eu vou ser chato, meus amigos, os poucos, eu vou ter que dizer, olha, a responsabilidade é do empresário. A responsabilidade não pode ficar tirando. O empresariado brasileiro ainda não quis fazer esse projeto que você está se referindo. Aí fica cada um atirando para um lado. Um grupo acha que a questão toda que tem que fazer na sociedade é empoderar a educação, gerir a educação pública, ajudar a educação pública. Tem uns até que fazem escola. Tem uns que têm fundação e fazem escolas. Parece até o MEC. Ficam brincando de Estado. Agora, também não quero endemoniar o empresariado. Eu estou, depois de oito anos, tentando viabilizar um OSCIP, que eu não consigo adesão exatamente porque eu teria que desconstruir esses conceitos todos que estão arrumadinhos na cabeça das elites. Eu não acho que, discordando do Paulo também, agora vou brigar com todo mundo hoje aqui, discordando do Paulo, a questão não é convencer a população. A questão é explicar que o inimigo da democracia não é a tirania, a demagogia. Como explicar isso? Você vai atingir quem primeiro? Tem que atingir primeiro a elite. A elite tem que se convencer disso. A elite tem que se convencer que é melhor o Estado de Direito, é melhor a lei, é melhor o verdadeiro conceito de liberdade, porque é um conceito político. Não é um conceito econômico, tributário. Isso vem por decorrência. Volto a dizer, é freedom. Freedom é um conceito político. Depois é que veio a boa. Além do bairro, nós não vamos querer pagar o que custa o rei. Eu, seu rei, vamos fazer mais barato aqui, porque a segurança não está funcionando. Então, o que não estava se funcionando é a segurança. Não estava se discutindo. Estava se discutindo também o imposto. O que é que a gente paga para ter segurança? Nós aceitamos. É a classe popular que aceita pagar por segurança duas, três vezes? É a elite. É a elite empresarial brasileira que paga a segurança pública e não tem segurança pública. Paga seus guarda-costas e paga também o investimento social, entre aspas, na favela de onde vem a milícia, que entrega a segurança privada. Então, nós pagamos três vezes e concordamos em pagar. Isso é uma questão política. Então, a minha vida inteira eu fico pensando qual é a estratégia de argumentação para ter uma coesão na elite brasileira. nós que ganhamos, nós ganhamos acima de dez salários, segundo o IBGE, o Raul deve saber isso melhor do que eu, são 15% da pirâmide. Nós não temos um projeto de país. Temos vários, cada um grupo. São Paulo tem um, o PT tem outro, o PSDB tem outro. Como é que pode se falar em liberdade empresária, de empreendimento? Que história de liberdade de empreendimento? O Rodrigo já falou isso várias vezes, eu acho que ele fala isso melhor do que eu, mas contundente, né? Eu gosto do Rodrigo contundente, né? Quando ele escreve para jornal, ele fica mais... Mas, o Rodrigo, como é que metade da economia passa pelo governo? E o governo é que define as compras da Petrobras? Isso é empresário? Empresário que tem contrato com a Petrobras, com a Telebrás, com todas as Brás que o Lula inventou, ele tem liberdade de quê? Eu bato na porta deles, olha, cara, o que você está dizendo que é cidadania empresarial? Não é. Não é cidadania, isso se volta contra você. Ele diz, não, tudo bem, Maranhão, é brilhante, você acha que tudo é legal, o que você está fazendo, etc., mas, vem cá, eu não estou afim de brigar com o governante. Então, a gente que delegou poder, nós que delegamos poder aos governantes da lei. Nós que legitimamos Lula, eu não admito a ouvir falar de Lula. Eu falo, mas, por quê? Nós legitimamos o Lula. Metade do PIB do Brasil puxa saco do Lula, financia os candidatos do Lula. O que foi? O candidato à televisão, o que tem? Pois é, então, falta uma estratégia de argumentação, eu estudei isso minha vida inteira, não dá para falar em cinco minutos, mas a questão brasileira é o seguinte, para fazer esse projeto, você diz, nós temos que ter uma estratégia de argumentação que nos convença, pelo menos em grande parte, dos que ganham acima de 10 salários, para poder atacar o quê? Atacar via mídia, não adianta atacar via campanha, campanha de impostômetro, eu proponho o cidadômetro, porque a campanha de impostômetro dá a sensação de desmobilização social, em vez de aderir, ela desmobiliza. Pô, os caras estão gastando não sei quantos bilhões, etc., tudo sendo roubado em Brasília, e eu aqui, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. É o Davi contra Golias, então, desmobiliza. Então, que tal fazer para o lado positivo? Qual é o retorno que se paga? A cultura sueca decidiu pagar 60%, agora vai lá ver se ela não exige a contrapartida de 60%. Eu acho que a questão toda é de estratégia de argumentação sobre um determinado tema que nos unam, aquilo que nos una, nós, os 15%, que vão determinar qual é o conteúdo verdadeiro de cidadania, que é, eu não estou ensinando nada a ninguém, todo mundo sabe disso, ou pelo menos impui, é consciência política. Não é solidariedade, não é obedecer leis, não é urbanidade, não é civilidade, tudo isso é bullshit. A questão toda é conteúdo político. Então, é só para provocar mais ainda. É possível exercer a cidadania de forma plena, sem saber que se paga imposto? Lógico que não, Paulo. É totalmente impossível, porque o conceito de cidadania real implica, como eu disse, cultura política. E o Luiz Felipe falou aqui em cultura política, é uma batalha longa. Eu só acho, Luiz Felipe, só discordando, porque eu concordo que isso é feito por quais são os sistemas que podem transmitir valores e levar essa mudança lenta da cultura política e dando que estratégia. Vamos atingir primeiro quem? A massa? É um programa, para brincar aqui, para a TV Globo ou é um programa para a época? Eu acho que primeiro é um programa para a época, é um programa para os veículos, mudando esses conteúdos de significação, quer dizer, mostrar o que é governo, mostrar o que é propriedade, mostrar o que é imposto, mostrar o que é imposto. A gente chama pagador de imposto de contribuinte, que é a maior demagogia do que essa, desse ato falho. Isso foi cunhado pelo Chico Dornelis, nosso senador, quando ele era secretário, antes de ser ministro, ele chegou a ser ministro, ele foi secretário da Fazenda, ele é da carreira do auditor fiscal, isso é uma grande demagogia, nós somos contribuintes, contribuímos se quer, e é verdade, se a gente não quiser, a gente também não contribui, tem maneiras de não contribuir. Então, evidentemente que não, é por isso que eu digo, a gente tem que começar primeiro a exercer isso naqueles formadores de opinião. Eu tenho um amigo meu que ele ensina, todo dia a empregada dele, quando ela vem pedir alguma ajudinha extra ou salário, ele diz assim, eu já paguei por isso, você está pedindo aí para eu ajudar você a fazer um exame, eu já paguei. Ah, porque o doutor, mas o hospital público não tem a ultrassonografia. Não, tudo bem, eu dou para você, mas eu quero dizer que você já pagou. Eu paguei e você já pagou também por isso. Ele tenta esclarecer essa relação que está no IPEA. Se a gente pudesse multiplicar esse formador de opinião, é simples, cada um de nós pode construir dez brasileiros, dez cidadãos. Aí a gente tem que fazer para nós mesmos a pergunta, eu construo cidadania para os meus filhos ou eu ensino para eles esperteza? Isso é que é o problema, eu estrago o que cada um de nós faz, porque nós somos formadores de opinião das nossas empresas, dos nossos empregados, quantos de nós tem muitos empregados? Então, é chato ouvir isso, mas a gente tem que começar a dizer, e já alguns setores da sociedade brasileira estão começando a dizer isso para si próprios, estão admitindo que cidadania não é só uma questão de consciência, de coerência, de consciência com ação, com ação no espaço público, com ação política. Eu acho que mudou muito o movimento Ficha Limpa. Eu quero dizer a vocês, eu participo, eu sou uma das, começou com duas, três, quatro, dez e um ano, são 50 entidades, todas sem fins lucrativos, mas também tem entidades sem fins lucrativos, mantidas por redes empresariais muito grandes, o que faz com que eu possa admitir que tem uma parcela do empresariado que já está preocupado com a questão política. E é uma estratégia de argumentação perfeita, perfeita. Eu acredito piamente que isso veio para revolucionar a cultura política brasileira. Agora, sabe quando foi que a mídia entrou? A mídia só entrou depois que tinha um milhão e trezentas mil assinaturas, feitas porta a porta, fichário a fichário, por essas 50 organizações e seus públicos internos. Já tem alguns até muito grandes, se ele beber, que botava o padre da missa, tirar depois do missal a fichinha, mas assinem aqui a fichinha do Ficha Limpa, etc. E eu quero dizer a vocês o seguinte, antes da entrega da, não sei se vocês sabem, nós mesmos, as entidades achavam que não ia passar, porque os deputados mais progressistas, que tinham uma ficha ilibada, diziam que não era ético, num congresso, você deixar exposto um companheiro que tinha ficha não tanto limpa. Quer dizer, nós somos corporativos até nisso, entende? Quer dizer, não tem lá no congresso ninguém, não me venha dizer que tem alguém lá ganhando com menos de dez salários mínimos, não é? São todos, somos nós, representam a elite brasileira. Então, eu colocaria, para fazer alguma coisa, um modelo de argumentação que teve no Ficha Limpa. Realmente é um modelo vitorioso e veio para mudar, pode ter percalço, o Maluf pode ganhar o recurso dele no Supremo, mas eu acho que a sociedade encontrou uma luta comum. Esta luta é comum a cinco milhões de brasileiros. Se a gente um dia conseguir cinco milhões de brasileiros a fazer um programa de... Eu não acredito que seja imposto, mas tem muita... A reforma política, como foi dito aqui, é uma boa pauta. É uma boa pauta resgatar nenhum de nós, cinco milhões, dez milhões de brasileiros, está feliz com a qualidade da representação política, independente de ideologia, viu, Paulo? Independente de ideologia. Obrigado, Jorge.